Olá, vai ser um prazer muito grande ter você aqui em 2017. Nós somos considerados o melhor curso de Dermatologia do Brasil. Temos aula teórica e prática todos os dias. E, se você não sabe, somos o serviço que mais aprovou no título de especialista em Dermatologia no ano de 2016. Espero vocês no dia 23 para a prova de seleção e depois para toda a sua formação. Dermatologia do Brasil